Um beijo que vai me chamar com o vovô Mais um beijo que vai me chamar com o vovô Mais um beijo que vai me chamar com o vovô Mais um beijo que vai me chamar com o vovô Mais um beijo que vai me chamar com o vovô Para plantar, salvação do livro Que as folhas são, Simona Simona Que eu não diria, hein? Hoje ela saiu de casa Só pensando em me deixe, me deixe Sem seguir as intenções Não sei tocar sem mirar Mas a vida é uma loucura Mas eu não tô em vida e não tem postura Depois da meia-noite eu fico com censura Eu esqueço uma linguagem pura A linguagem é uma loucura Mas eu não tô em vida e não tem postura Depois da meia-noite eu fico com censura Sensualidade pura E gosta de pós-elusão Ficando emoção Ficando emoção Vai nascendo bumbu Vai nascendo bumbu Faz um movimento no talento Vai nascendo bumbu Faz um movimento no talento Gosta de fazer um pago Ficando emoção Ficando emoção Tanto que tá demonstrando